Música Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Em casa, perto de uma janela, conversa um casal de populares. Ai, meu Deus! Lavar, cozer, limpar, cozinhar. Estou farta de cuidar da casa. Queria tanto te ajudar, para trabalhar e ganhar alguns custos. Ai, se eu puder falar com o ensalto Salazar. Oh, mulher, cala-te lá, que a gente está pedindo por todo lado. Quem é que está a falar mal de Salazar? Tu sabes que as mulheres não estudam nem trabalham fora de casa. Vai, mas é a tratar do meu jantar que eu tenho fome. Vai! Triste vida. Será que algum dia isto irá mudar? Na residência de Salazar. Isto de ser ditador dá um trabalhão. Não faças isso. Não faças aquilo. Não podes ir. Não podes falar. Olha, te mando para a prisão. Ufa! Que grande canseira! Vossa Excelência, apresenta-lhe o relatório semanal dos indivíduos que citaram o seu nome. No mau sentido. Os nossos agentes prenderam-nos e torturaram-nos. Toma, que é para aprenderes. Obrigada pelo seu excelente serviço. Continua o bom trabalho, agente Almeida. Quartel de Santarém, madrugada de 25 de abril de 1974. Salazar já não está no poder, mas continua tudo muito igual. Ouve-se a grândula no Rádio Clube Português. Esperando-lhe a Vila Moreira, terra da fraternidade. Camaradas, é o sinal. Já passaram tantos anos de ditadura que é hora de marchar para Lisboa. Nesta noite solene, vamos acabar com isto e sacos cabos. Quem quiser, venha comigo e acabamos com isto. Sim, senhor capitão Salgueiro Maia! Perto do quartel do Carmo, um padre assiste ao movimento dos militares. Ai, que é o fim do mundo! Imploro-te, meu Deus, para que não saleis de ninguém. No largo do Carmo, junta-se já uma enorme multidão. Mas que raio de coisa é esta, senhor militar? Que grande confusão! Olha aqui, Marcelo Caetano, não vai gostar nada disso. Minha senhora, vamos acabar com a ditadura. Não me diga! Ai, que alegria! Obrigada, meus senhores. Já estava mais que na hora. Uma florista junta-se à conversa. Que linda revolução! Quer um cravinho que aqui tenho para pôr na sua espingarda? Quero, quero. À vontade. Esta será uma revolução pacífica. Cor de sangue, só nestas flores. Esta será para sempre, conhecida como a Revolução dos Cravos. Liberdade! 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 Numa casa, do povo, uma família lamenta-se. Neste país, Portugal, não posso escrever sem ser censurado. Estamos em 1974 e não posso falar o que quero sem ser perseguida. E eu quero ouvir a música que eu gosto. Porquê que não posso? Um agente da PIDE passa pela casa e espreita a cena. Olhem, meus pesquinhos! Ai, tem mania! Tudo para a prisão da PIDE, atrás de mim. Injustiça! Isto é uma injustiça! Ouçam bem o que eu vos digo. No futuro isto não vai acontecer. Mãe, pai, para onde é que nós vamos? É chegado o Abril de 1974. O meu nome é Salguém Maia. Os militares estão farsos do que está a acontecer. Temos que fazer alguma coisa. Depois de planearem a sua revolta, os militares preparam os tanques e partem de Santarém em direção ao Largo do Carmo. Ouve-se o ir depois do adeus. Hoje é o dia da liberdade. Vamos fazer justiça. Hoje a nossa vida vai mudar. Vamos, capitão Salguém Maia. Estamos todos consigo. Os militares caminham juntos e chegam ao Largo do Carmo. Uma florista vende flores. Caros soldados, estava à vossa espera. Agradeço-se com estas flores para ajudar-vos na vossa revolução. Muito obrigada, minha senhora. Companheiros, peguem-no cravo. Viva a liberdade 25 de Abril sempre! Viva a liberdade 25 de Abril sempre! Viva a liberdade 25 de Abril sempre! Viva a liberdade 25 de Abril sempre!